Olá, Castiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim. Bom dia a todo mundo. São 8h49 da manhã do dia 12 de 12 de 2023. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição, onde eu explico um pouco mais como é que o canal funciona. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, dia de ontem, fechamento negativo do portfólio, volume ok para o fraco, para o mais fraco. A gente teve ontem a entrada de infracommerce no portfólio. A explicação da lógica para a entrada do ativo no portfólio nas análises que foi postada no sábado no canal da infracommerce, no terceiro trimestre. A gente já vinha acompanhando ela há algum tempo. E também tivemos a redução de 50% da posição em banco do Brasil no 54,42, próximo do 55. Como comentado, a gente vem reduzindo paulatinamente a operação, a posição no Banco do Brasil. Os Minas desligando alto forno 1 de acordo com o valor econômico, o que demonstra justamente a continuidade daquilo que eu vim falando, de que para a operação é um pouco mais complexo lidar com a questão do aço importado entrando no Brasil sem grande bloqueio de taxa ou de cota. Isso explicado na análise do terceiro trimestre que já está no canal. Cassinoa dizendo que pretende manter a participação minoritária no GPA, no grupo Pão de Açúcar, após o follow-on. A Azul com crescimento de tráfego aéreo em novembro em 8,2%. As vendas do varejo em novembro com crescimento real de 0,5% após 7 quedas seguidas de acordo com o índice da Cielo. Eu falo de acordo com o índice da Cielo porque é um índice que a medida que eles vão, que o mercado de adquirência vai paulatinamente perdendo relevância em alguns setores, especialmente nos de lojistas menores, por facilidade com Pix, por facilidade com usar celular como maquininha, a gente tem ali uma representatividade que não é mais propriamente representativa do cenário do varejo como um todo. Então sempre olhar ali com algum nível de escrutínio para esse número. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Multi, Pets, Serena, Zemp, Ambipar e InfraCommerce. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções da Live de ontem. Valeu galera, beijão!